Fala rapaziada, Revenair trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou ensinar como vocês botarem qualquer jogo aí do GeForce Now, seja ele Ubisoft Connect, seja ele Epic Games, seja ele Steam em português. Mas antes disso já deixa o like aí, cara, é muito importante, é o que dá força aqui pro canal. Você não vai perder nem 5 segundos pra deixar o like aí, então já deixa logo agora pra não esquecer. E se inscreve também no canal, que o mais importante que o seu like é a sua inscrição. Então já se inscreve e ativa as notificações também pra não perder nenhum vídeo ou nenhuma live aqui do canal. Lembrando que se você tiver algum problema também, algum erro, a gente pode estar te ajudando lá no servidor do Discord do canal. Link na descrição, é só entrar lá que não só eu como os outros membros também podem te ajudar. Então vamos continuar com o vídeo. Esse aqui vai ser um vídeo curtido, só pra ensinar vocês como deixar qualquer jogo do GeForce Now em português. Lembrando que assim, tem alguns jogos como Fortnite que você consegue entrar no menu e mudar a linguagem bem mais fácil, né? Fortnite, Rainbow Six também dá. Só que cara, tem muitos jogos, a maioria você não consegue mudar a linguagem direto pelo menu do jogo. Ele normalmente já vem pré-configurado pra funcionar de acordo com o launcher, por exemplo. Se for um launcher da Epic, ele já meio que, como o computador da NVIDIA é em inglês, né? É o servidor lá dos Estados Unidos. Então ele meio que já vem configurado em inglês, você não consegue mudar no menu do jogo. O Far Cry 5 é assim, o Dying Light também tive um problema recentemente que eu comprei, né? Eu até gravei um vídeo e ele tava em inglês, depois descobri na cagada assim como deixar em português. Então eu vou ensinar pra... Isso vai servir pra todos os jogos, eu vou explicando cada um, né? Da Epic, da Ubisoft e da Steam. Então vamos lá. O da Ubisoft Connect são os mais fáceis, né? O da Epic, no caso. Eu comprei o Far Cry 5 pela Epic Games, não comprei pela Ubisoft Connect. Então quando eu entrava nele pela Epic, ele sempre ia em inglês. E não tinha como mudar no menu. O que você tem que fazer? Você vai logar uma vez, a primeira vez, se você não tiver... Nunca comprado nenhum jogo da Epic e da Ubisoft. Se você não tiver a Epic conectada, linkada ao Ubisoft Connect, Você vai precisar entrar ali uma vez na Epic e vai linkar... Assim que você for instalar o jogo e pedir pra logar, vai pedir pra você linkar as contas, né? Da Epic com a Ubisoft. Ele sempre pede, a Ubisoft sempre pede pra você linkar a conta. Então você vai linkar a sua Epic Games com a Ubisoft. Esse é o primeiro passo. Depois que você linkou, em vez de você entrar pela Epic, você vai clicar aqui nessa setinha pra baixo. E vai entrar aqui, ó, pela Ubisoft Connect. Mesmo que você não tenha comprado o jogo na loja da Ubisoft, Quando você linka a sua conta da Ubisoft com a Epic Games, ou até mesmo com a Steam, Você consegue logar pelo esse Ubisoft Connect também. O jogo vai pra sua conta da Ubisoft. Então você vai conseguir jogar pela Ubisoft. E quando você entra pela Ubisoft, o jogo sempre fica em português. Então qualquer jogo da Epic, ó, aqui, ó, o Rainbow Six também é da Ubisoft. Eu tenho ele na Steam. Mas eu posso entrar aqui pela Ubisoft Connect, que ele vai estar em português direitinho. Ele, quando eu entrei aqui, inclusive, ele estava em inglês pela Steam aqui. Mas ele, como você tem que mudar a linguagem lá no menu, então não tem tanto problema. Mas se você quiser que ele já venha em português, é só entrar pela Ubisoft Connect. Isso serve pra qualquer jogo da Ubisoft, Far Cry, Assassin's Creed. Sempre entra pela Ubisoft Connect, mesmo que você tenha comprado em outras lojas. Você só precisa linkar as contas. Então, da Ubisoft é fácil, é só fazer isso. Agora, vamos pra um pouquinho mais complicado, que são os jogos da Steam. Pra deixar o jogo Steam em português, você vai precisar deixar sua conta em modo família. E de preferência, assim, eu não sei se é necessário, mas eu fiz assim. Eu criei uma outra conta, na verdade eu já tinha uma conta secundária. E essa outra conta secundária não tem o jogo. Então, automaticamente, a Steam me pede pra comprar o jogo. Então, eu ganho acesso ao launcher da Steam, ao menu da Steam. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pera aí. Ó, eu loguei aqui com uma conta que eu não tenho da Inlight, que é até a minha conta principal. Então, tá vendo? Vai pedir aqui pra comprar. É o único jogo que fica na máquina instalada de GeForce Now. Eles têm esse esquema, né? E pede pra eu comprar. O que eu vou fazer agora? Tem um modo também com... Tem como se eu tivesse com o modo família, mas eu não consegui direito. Então, eu prefiro entrar numa conta que eu não tenho jogo. Aí eu faço o seguinte. Eu venho aqui e clico em trocar de conta. Vou abrir pra finalizar a sessão. Agora, eu loguei na minha conta que eu tenho o jogo mesmo, né? De verdade. É o da Inlight. Então, ó. Tá até no modo família essa conta. E aí, aqui, ó. Eu vou vir aqui no botão direito. Vou vir em propriedade. Idioma. E vou colocar em português. Cadê? Português Brasil. Só fechar essa aba. Vai fazer o download aqui da linguagem. E pronto. O jogo já vai estar em português. E é basicamente isso. Agora, quando você entrar, o jogo já vai estar todo bonitinho em português. Dublado e tudo mais. E isso serve pra qualquer jogo Steam. Então, resumindo. Você vai logando uma conta que você não tenha o jogo. Vai trocar de conta e vai entrar na que você tem o jogo. Quando você fizer isso, você vai ter total acesso aqui ao launcher da Steam. E vai mudar o idioma aqui nas propriedades. Basicamente é isso. Então, com esse espaço, eu vou conseguir jogar qualquer jogo aí da Epic. Ou da Ubisoft. Ou da Steam em português. Não tem muito mistério. Os jogos da Origin. Pelo menos os que eu testei aqui. Acho que só tem um Apex da Origin. Ele já vem em português mesmo já configurado. Então, você não vai ter tanta dor de cabeça assim. Agora, pro resto, é só fazer o método desse vídeo aí que eu ensinei. Então, é só apesar do vídeo curtinho. Só pra ajudar vocês nisso. Tinha muita gente no Discord. Ficava perguntando isso. Perguntando, perguntando. Então, já fiz logo o vídeo pra passar essa informação pra geral, né? Pra quem não sabe ainda. Então, já deixa o like, cara. Se você curtiu esse vídeo. Se o vídeo te ajudou. Não esquece. Deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa as notificações também. Pra não perder nenhum conteúdo aqui. E entra no servidor Discord do canal. Link na descrição. Então, é isso. Falou e até a próxima.